Saudações, boa tarde pessoal. Chegando aqui no Destaques. Saudações, boa tarde pessoal. Estamos aqui na Destaques. A presença da Graciane Barbosa. Palmas, Tocantins. Isso aí galera, a presença da Graciane Barbosa. Palmas, Tocantins. Valeu galera, até o próximo vídeo. Fui. Saudações galera. Vamos fazer um vídeo aqui com a Graciane aqui na loja Destaques. E vou mostrar para vocês aí. Irmãozinho. Obrigado. Ateleirazinha aí de brinde. Bastante gente na loja aí galera. A prestigiando aí a visita da Graciane Barbosa. Beleza. Corrindo. Corrindo. Bateu vai ter que ver. É isso aí galera. Estamos felizes aí com a Graciane. Marcando presença em palmas aí. Parabéns. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL